Surpresa! Ai, só queria ter certeza. Olá, Bruce. Então, na última vez que eu te vi, você queria matar todo mundo. Você ainda tá nessa? Varia de momento pra momento. Essa é uma presa de dragão? É sim. Olha! A famosa espada das valquírias. Então, Sakara e Asgard são tão afastadas quanto dois sistemas quaisquer. Nossa melhor aposta é o buraco de minhoca fora da cidade. Reabastecemos em Zendar e voltamos pra Asgard em... 18 meses. Não. Nós temos que ir por aquele grande. Pelo Anos do Demônio. Anos? Peraí, Anos de quem? Só pra constar, não sabia que era esse o nome quando apontei. Parece uma estrela de nêutrons em colapso dentro de uma ponte de Einstein-Rosen. Precisamos de outra nave. Aquilo vai deixar a minha em pedaços. Ela está certa. Precisamos de uma que sustente a pressão da singularidade. E que tenha um sistema de energia offline que possa funcionar sem o computador de bordo. E achar uma com porta-copos, porque a gente já era. Então, tim-tim. Eu te conheço, eu sinto que eu te conheço. Eu também sinto que te conheço, é esquisito. O que acha? Viagem intergaláctica não mapeada por um portal cósmico instável. É uma bela aventura. Agora a nave. Exatamente. Tem uma ou duas naves. Avançadas demais pra gente... Eu não quero interromper, mas... Avançadas demais pra gente... Avançadas demais pra gente...